Ela se quer o Caio Paz É o brabo, feito a chique Trajei de Gutifende, a minha coroa Trouxe os meus viver a mesma vida boa Prosperidade pra toda minha família Tá perfeito, desse jeito Zona Norte, no meu peito Agilidade e atividade Pelo guitar sem que é Eu nunca perdi minha fé De meca tô pela cidade As puta amostrabilidade no meu pé Garrafa de gin Cordão de hora em mim Todos os flecha em mim Eles me chamam de Wayne Pela forte, pela fama, pelas minhas mansões É pela luta, pela glória de todas minhas canções Deus que me protege Invejoso perde As bandida perdi Três bandida de black Sem moderação Elas vão até o chão Saia forte no pentão Impossível dizer não Trajei de Gutifende Trajei de Gutifende, a minha coroa Trouxe os meus viver a mesma vida boa Prosperidade pra toda minha família Prosperidade pra toda minha família Sempre no corre das notas Lacoste no peito Tem um crocodilo Pois te derruba mais loja Tá faltando espaço Mas não me falta o estilo Daquelas ruas de pau Todos que passaram Sempre lá me vinham Dá até pra conta no dedo Dos que me abraçaram E fechou comigo Vários aliados Se jogaram na vida do crime Faltou opção pra sustentar A família e os filhos Mas eu nunca abandonei Com certeza eu estarei O meus tuta sempre tem meu apoio De verdade eu sei quem são Dentro do meu coração Parazita então tira o olho Na blunt põe o fogo Meu mano desesloio Ela de quatro pés De tempero no molho Na blunt põe o fogo Meu mano desesloio Ela de quatro pés De tempero no molho Traje de good friend A minha coroa Trouxe os meus viver A mesma vida boa Prosperidade Pra toda minha família Sempre no corre das notas Lacoste no peito Tem um crocodilo Pois te derruba mais loja Tá faltando espaço Mas não me falta o estilo Daquelas ruas de barro Todos que passaram Sempre lá me viram Dá até pra conta no dedo Os que me abraçaram E fechou comigo Tchau 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 Tchau